Maria Verônica Aparecida, de apenas 25 anos, lá no ano de 2012 era uma pacata pedagoga das cidades de Taubaté e afirmava a todos que estava grávida de quadrigêmeas. Quatro meninas que já tinham nomes, tá? Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Vitória, tá? Cada bebê teria uma cor de roupinhas, pra não serem confundidas. Os Power Rangers, no caso, né? Claro que logo a história se espalhou não só por Taubaté mas também pelo Brasil inteiro. Afinal, Verônica foi dar entrevistas para várias emissoras do Brasil. Porém, uma delas decidiu fazer algo diferente. Não só entrevistar a Verônica, mas também dar presentes pra ela. Fazer uma grande comoção com direito a lágrimas de ninguém mais ninguém menos que Edu Guedes. Se ela vai atender vocês, eu atendi… É emocionante. Mas o que muitos não sabiam, mas muitos desconfiavam é que a gravidez de Maria Verônica era uma gravidez falsa. E a barriga era feita de espuma! Oh my gosh! Por isso que no Nostalgia Divas de hoje, voltaremos no tempo e reviveremos aqui as emoções de uma das maiores mentiras da TV brasileira. A grávida de Taubaté. Ai… São uns dois, de repente. Como o Fih mencionou aqui, gente, a Maria Verônica, grávida de Taubaté ela foi pro programa hoje em dia, né. Que tinha lá o Edu Guedes, a Cris Flores. E lá, ela ganhou coisa da Pampers. Sabe o que você acaba de ganhar? Um ano de fralda pras quatro meninas. Ganhou o enxoval do quarto, ganhou os berços, Fih! Pois é, gente. Foi uma matéria muito emocionante pra ajudar a Verônica, né, porque ela não tinha condição. Afinal, eram quatro crianças vindo de uma vez, né. Pois é. E ela foi lá com o marido. Uma história muito emocionante, todo mundo se emocionou. É emocionante. Mas logo, as pessoas começaram a se atentar que aquilo tava muito estranho aquela barriga muito grande, né. O jeito que a grávida andava, com uma barrigona daquela… Pois é, gente. Mostrou a dificuldade pra tomar banho. Como a Rede Record de TV trouxe a grávida pra emissora e deu presente fez todo um dossiê… Porque a Record não pode ver um fervo acontecendo que já quer fazer todo um buzz em cima, né. E assim foi feito, então a Record ficou com raiva quando tudo foi desmascarado, né, e tudo foi revelado como uma grande mentira. Tanto que eles fizeram um dossiê de revelação da mentira de tanta raiva que eles ficaram, Fih! Eles fizeram um documentário, tá? Vocês vão ver hoje. Porque nós analisaremos esse documentário. A reportagem lá do Hoje em Dia, que ela foi a gente não encontra inclusive na internet, né. Completa não, só esses trechos que vocês já viram. Acho que a Record quis apagar, porque foi um grande mico, né. Mas aí eles quiseram se vingar com essa reportagem do Domingo Espetacular, é esse? Domingo Espetacular, é. Domingo Espetacular… Reportagem da semana. É, reportagem da semana. Olhem só o ódio que eles estão da Verônica, gente. Ai, vamos começar, que eu tô ansioso, gente. Vocês pediram muito esse Nostaldiva, hein. É a grávida de Taubaté, vamos lá. É muito icônico. Exclusivo passo a passo pra desmontar a farsa da supergrávida. Um exclusivo passo a passo pra desmontar a farsa da supergrávida. Você vê que eles estão dando um tutorial, né. Um passo a passo. Um passo a passo, sim. E a moça posuda do lado, com a perna cruzada, finíssima. Nossa equipe teve acesso aos vídeos do prédio onde Maria Verônica mora com a família. E pelas imagens, é possível perceber que a barriga dela cresceu de uma hora pra outra. Eles conseguiram imagens, gente. Do prédio, da portaria… Eles foram atrás de todas as imagens pra esfregar na cara de que era tudo falso. Porque eles também foram enganados. Até porque a Rede Record TV, né, é uma emissora respeitada. Então eles foram atrás de provas, né. Com certeza. Pra não passar de mentirosos. Não é que nem a morte do Amin Kader que saiu lá, né. Seríssimo! Infelizmente, nós temos uma notícia muito triste pra dar. Nosso colega aqui da Rede Record, o Amin Kader, faleceu. Mas uma nota, uma notinha no Twitter gerando uma morte de uma pessoa. Tem que pesquisar, tem que ligar pro hospital, tem que ligar pra Santa Casa Misericórdia. É, cinco dias depois do Domingo Espetacular levantar as primeiras dúvidas sobre a gravidez de Maria Verônica… Foram vários episódios de dúvidas, então, né. Eles foram levantando várias dúvidas. Eles aproveitaram também, né. Aproveitaram a pauta, como estamos fazendo agora. Os advogados, enfim, reconheceram. Aquela barriga que impressionou a todos era feita de espuma, pedaços de pano e silicone. Uma galera inteira, né. Espuma, pedaços de pano e silicone foram o suficiente pra fazer o Brasil inteiro ser enganado. Uma drag… Olha o drag! Uma drag queen, gente. As drags usam o enchimento, inclusive. Na cintura, no quadril… Parece o negócio dos Power Rangers, dos Orgos ali atrás. Parece o Jornal da Diva. E eles tão tristes, né. Tão chateadíssimos. Não, o senhor ali tá quase dormindo, né. É o Paulo Henrique, amorinho. É o senhor, gente. Tá sendo respeitoso. É que ele tá pensando, nossa, eu não acredito que na altura dessa minha vida… Eu tô tendo que passar por isso. Caíram nessa lorota da grávida, deixa eu pra bater. Ah! Eu amei focando na cara dela, tá? E aqui, ela saindo do prédio… Não parece o Chiquinho da Eliana? Ela saindo do prédio, parece o Chiquinho da Eliana. O Chiquinho usava uma barriga falsa também. E a peruca, o cabelo igual a dela, ó. O Chiquinho, gente. Estas imagens obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular mostram um pouco da rotina de Maria Verônica. Ela saindo… Ela já tá barriguda aqui, gente. Tá grande a barriga. Não vem querer falar que não tava barriguda. E aí, você tava uma barriga ok, até, eu diria. Não tá assim, extrapolando… Não, mas também não tem quatro menina aí dentro, né. A gente vê que não tem quadrigêmeas. Mas pode ser que o bebê tá pequeno ainda, né, Eduardo? É, eu acho que a gente tem que ser justo, tá? Ela tá com a sacolinha na mão… Três meses atrás… A pedagoga de 25… Aí mostra ela no computador, né. Imagens de quando ainda ninguém suspeitava que ela tava de gravidez falsa. E é uma cena clássica essa, que virou gifs, virou memes. Porque aí, a barriga já está imensa. Imensa. E eu acho importante a gente prestar atenção nessa cena. Porque a gente costuma ver ela com aquele vestido rosa e branco. A gente se esquece que a Grávida de Taubaté tem outros looks icônicos, né. Esse aqui, a bola do Kiko, é muito icônico esse look bola do Kiko. Eu sou o papapiii. Esse também é muito clássico. Gente, não sei se vocês se lembram dessas mesas de computador, né. Que tinha aquele negócio… De mogno, de mogno. E o teclado, você podia empurrar. Sim. Imagina ela com a barriga pra usar. Porque você bate, a barriga entrava o teclado. Aí você puxava, você batia a barriga de novo e entrava. Mas a barriga tem uma grande função de apoio pra mão dela. Ela apoia a mão e fica ali de boa no MSN, na época. No MSN, na época. Anos, que afirmava estar grávida de quatro meninas aparece assim nas cenas gravadas pelas câmeras de segurança do prédio em que ela mora em Taubaté… E aí, pelas imagens do prédio em Taubaté, você já vê que é tudo mentira, gente. Porque você vê que ela… São três meses atrás. É, meses atrás da fatídica revelação de que era mentira. Então assim, ela entra e sai do prédio com a barriga vazia. A barriga não tá parecendo grande, sabe? E outro São Paulo… Quando as imagens foram feitas, Verônica… Olha esse documentário. ...deveria estar no sexto mês de gestação. Ah, as imagens foram feitas no sexto mês de gestação. Ou seja, era pra estar explodindo a barriga. Era pra estar grande, né, gente. Pelo menos um pouco. Mas não sei se no nível que estava nas exportagens. A história da mulher que ficou conhecida como a supergrávida… A supergrávida, já deram o nome de super-herói pra ela, né. A supergrávida. E quem fez isso? A Record, né. A Record. Tanto que aqui, agora, vemos imagens das reportagens que foram feitas com ela, tá? Sim. E ela andando de óculos de sol, super mandraka, né. A grávida foi uma das primeiras mandrakas, tá, gente. E assim, como a televisão estava naquele local… Taubaté é uma cidade mais distante aqui de São Paulo, né. Então quando vai à televisão, o povo vai tudo pra rua, gente. E claro que como a grávida era de Taubaté, a cidade inteira festejou, acho. Porque quando a sua cidade tem um grande ícone que está reverberando pelo país, você fica feliz. Você fica animado, né. Você fica animado. Tem até o cara vendendo pão no sexto ali, ó. O munso do pão parou. A curiosidade do país inteiro. Verônica virou notícia por causa dos quádruplos. Prestem atenção nesses ultrassons, que eles são muito importantes, tá? De onde Verônica teria tirado esses ultrassons? Já que ela não tava grávida. Mas são ultrassons reais, ó. Você vê que tem o bebezinho ali… Eu afirmava esperar. E é claro, por causa… Esse look é outro icônico também. Esse aqui parece uma pipa. Parece uma tampa de pipa, isso. Esse é clássico, gente. Esse é clássico, muito clássico. Do tamanho da barriga. Ela e o marido apareceram nos telejornais da Rede Globo. Olha! Eles botam a Globo no meio pra falar que não foi só eles que pagaram o mipo. Foi só eles que passaram vergonha, né. Ai, apareceu na Globo também. Mas Record, não vamos esquecer que lá, o Edu Guedes, vocês deram um enxoval completo, berço completo… Opa, vocês pagaram o maior mipo! É, a cobra da Fabiola Rhypert tava lá. Chique! Nos jornais Folha e o Estado de São Paulo. Na Record… Você viu que o repórter quase passa a mão, assim, né. Mas ela falava que não podia tocar. Ela vai explicar depois que dava muita dor na barriga dela. Gente, olha a multidão em volta dela. Como ninguém batia nessa barriga, então? Nossa, como que ninguém esbarrou sem querer, né? Um monte de gente. Como buca! Foi mostrado no Domingo Espetacular e no programa Hoje em Dia. Clássico! No Hoje em Dia, ela tá com um vestido que parece uma cobra. Descascando, assim. Ai… É reportagem. Chegam e falam, ai, que lindo! Deixa eu pôr a mão. Ai, a mulher colocou a mão, ó. Ih, colocou. Essa mulher colocou a mão. As mulheres falam… É de verdade? É de verdade? E foca na cara dela. Aí, pela cara dela… É, será que é verdade, gente? A expressão dela. Cadê aquele lá que analisa as expressões? Se tivesse o metaforando nessa época… Metaforando! Ele ia ter catado. Então. Mas nessa época, todo mundo caiu. A gravidez seria um caso raro. Um em 700 mil. Olha… Verônica afirmava que tinha engravidado naturalmente sem nenhum processo de inseminação. E mais, as quatro crianças… Tinha imagens, gente. Tinha imagens, né. Tinha ultrassom, ultrassom. Aí, o povo caiu, né. Fake news, gente. Tem que ter cuidado nesse fake news. Será que a grávida estava até uma das primeiras fake news brasileiras de todos os tempos? Tem várias, né. Deve ter tido outras também. Mas pelo menos noticiada. E nas redes sociais também. Já tinha internet ali, então saíram em vários sites. Na TV, foi em todos os lugares. Como a própria Record esfregou aqui. Não foi só a Record que caiu nessa mentira. Outras emissoras e portais de notícia também. Ou seja, nasceriam todas idênticas ou muito parecidas. E do mesmo sexo. Uhum… Outro detalhe… Ela nem passa na porta. Gente! E olha a cara dela de quem tá achando graça disso tudo. Gente, ela tá rindo na cara de todo mundo. Você, junto com uma mulher grávida, você sabe que estar grávida é complicado, né. Porque cansa mesmo, o peso da barriga cansa. Imagina desse tamanho. Imagine desse tamanho. E ela falta pular, ela falta pular, comemorar. Cleber, o marido, afirmou ter feito vasectomia. Uma cirurgia que, em tese, o impediria de ter filhos. Ou seja, o Cleber, marido dela, ele não poderia engravidá-la porque ele fez a vasectomia. O que tornava ainda o falto mais espetacular pra mídia, né, nossa. Domingo espetacular, entendeu? Exatamente. Espetacular. Quando ela chegou e falou pra mim, eu tô grávida agora, né, das meninas. A primeira reação minha foi procurar um ambulatório, procurar um médico… Você vê que nem ele acreditou muito, né. Ele achou estranho o negócio ali. Eu quero fazer um espermograma. Aí eu peguei o pedido na minha mão, olhei e falei assim, não vou fazer. Ah, tio! Ele desistiu, você vendo que é um fato cheio de mistérios, né. Ele desistiu. Tem desdobramentos. Tem vários. A gente daria uma série no Netflix, isso aqui, eu acho. Total, ó, esse é Nostaldiva, vai eternizar a grávida aqui. E fica o pedido pra Netflix. Globoplay! Tá. Uma novela também sairia bem. Até o final desse vídeo, vamos descobrir uma atriz que poderia ser ela. A gente pode ir pensando numa atriz que poderia ser ela, tá? E ela mora comigo, ela é minha companheira. Eu confio nela. Durante a gravação da primeira reportagem para o domingo… Gente, ela tá correndo. Ela tá andando assim… Nossa, ela tá na Maratona São Silvestre. Ó, essa é a gravação da primeira reportagem pro Domingo Espetacular, tá? Tem os avós junto, o pai, a mãe, todo mundo junto. A família toda envolvida, né. Até hoje eu me pergunto se todo mundo sabia. É muito assim, vago, né. Os desdobramentos atuais, deixa essa dúvida ainda até hoje, né. Deixa, deixa, até hoje. O casal apresentou a família, os padrinhos das crianças… Olha ela correndo na calçada. O maior perigo, a calçada esburacada, ela enfiar o pé, tropeçar e bater a bola no chão, a barriga, gente. A casa, as roupas e até o quarto das quadrigêmeas. Gente, olha o enxoval completo. E assim, a família fica sabendo, todo mundo leva presente. Todo mundo leva! A mãe… Pra quem não sabe, eu vou ser titio, gente. A minha irmã Valéria está grávida. E a gente já começa a comprar as coisas. E a gente começa a presentear a criança. Tem até as toalhinhas com os nomes bordados ali, que é um grande clássico. Maria Clara, Maria Eduarda, né, cada uma de uma cor, hein, gente. Ai, meu Deus! Toda uma paleta aqui, ó. A Maria Eduarda é lilás, Maria Clara é rosa clarinho. A Maria Fernanda é vermelho e a Maria Vitória é pink. Ela sabe até as cores de cor de cada criança. De cada uma, de cada uma. E ela já fala isso pra família que tá assistindo levar os presentes de cada um de cada cor, né. Verônica também mostrou no computador o que seria o ultrassom das quatro crianças. Ela esfregou, ela deu esse close do computador. É, eu vou esfregar. Mas não tinha os papéis, às vezes. Era isso também, né. Então, era tudo digitalizado, né. Tudo digitalizado. Semana passada… E olha o esforço dela pra levantar, gente. Esse… Mas é o único momento que tinha a interpretação. Porque de restante, tava normal. Às vezes, ela pulava dessa escada, sub escada, pulava muro, tudo. A cortagem do Domingo Espetacular revelou com exclusividade os primeiros sinais de que havia algo errado na história de Verônica. Começaram a desconfiar, né. Nossa equipe conseguiu uma cópia do exame feito por ela em agosto do ano passado, quando Verônica já deveria estar com quatro meses de gravidez. Aaaaaaah! Veja o texto do exame. O útero da paciente está com o tamanho dentro dos parâmetros… E a gente que ia no médico e fazia um monte de exame com a nossa mãe, com as nossas irmãs, tudo… E a gente abria o exame antes do médico, a gente já entende dessa linguagem. Né, você… Eu abri o exame. Eu não entendi nada, normalmente. Ah, mas a gente… Minha mãe era… Aciducha… Ela é especialista, tem de cifrar o exame. Aciducha, gente. Aciducha Pritz. Trados normais, sem conteúdos importantes a se considerar em sua cavidade. Ou seja, não tem bebê nenhum. Não tem nada ali. Não tem bebê. Que surgiram um possível estado gestacional. Nossa equipe entrevistou o ginecologista… Eles foram atrás do médico. O ginecologista! Eles foram atrás do médico, pra dar a reportagem. Meu Deus, até atrás do médico foram. Todo mundo foi envolvido, né, na farsa. Nessa teia, nessa teia. Quando ela esteve aqui, 72 dias atrás… A Maria Verônica tinha barriga de grávida. A pergunta… Olha o mistério, né. Muito mistério! Acho que ele falou assim, ó… O senhor demora um pouco pra responder, tá? Eu vou perguntar… Isso, se dá uma… O senhor demora, porque aqui a gente vai pôr uma trilha sonora. E tem que ter um impacto. Tem que ter um impacto. Que isso aí, se tivesse uma série, ia cortar e ia pro próximo episódio. Isso aí, ia acabar… Ó, Netflix, vocês estão perdendo, vocês estão perdendo. Eu nunca fiz atendimento de pré-natal de gravidez na paciente Maria Verônica. Desde que… Nada! E são coisas muito fundamentais pra uma grávida, né. Sim, o pré-natal… Tipo, se questionou ali, pessoas do lado… Gente, você é uma emissora que você precisa de um monte de coisa pra você fazer a audiência acontecer. Você precisa de reportagens mirabolantes. Surge uma grávida de quatro meninas na cidade de Taubaté, uma cidade gigante. Tem uma barriga gigante. Você acha que você não vai comprovar a veracidade? É tipo o Etebilu, né? Você vai com o Etebilu. Faz sentido, no princípio. E o Etebilu, é verdade. É isso que é o melhor, né, de tudo. É realidade. Mas é bom que isso ajudou, eu acho, as pessoas terem mais cuidado aí nessas matérias, né. Com as fake news, né. Espero que tenha… O pior, né. Porque depois, nos anos seguintes, a fake news só foi piorando. Porque o que ela gerou depois, né… Fantasias de carnavais, inclusive. Memes. Que foi gravada… Podcast também, né. Nossa, né, que engraçado. Temos um podcast chamado Filhos da Grávida de Taubaté, vão lá ouvir. Vamos continuar, porque a Verônica tá tomando a aguinha dela. Não quiseram mais falar com a nossa equipe. Ai, depois disso… Depois dessa reportagem, eles não quiseram mais falar com a equipe. Esse look dela é o clássico que ela vai no hoje em dia. É o de onça, era uma onça. É o de uma onça, meio cobra, né. Parece uma castanha, não é uma coisa estranha. Gente, eu lembro disso passando na TV, eu lembro, assim. Eu lembro também, em 2012, né. Mas… É… Por quê, né? Por quê com a gente, Brasil? Por quê? Esta semana, mais uma revelação. A ultrassonografia… E o vestido dela, não sei que você já percebeu. O vestido dela, por mais que tenha a barriga, ele embaixo é reto. É, porque é uma bola… A gente ia ficar mais curto, né. Ela adaptou o vestido pra não aparecer. Sim, ela foi na costureira e ela mandou fazer. Ó, você perdeu essa informação importante, você ouviu. Ó, ó, prestem atenção nessa informação. Semana, mais uma revelação. Mais uma revelação! A ultrassonografia apresentada por Verônica como sendo das quadrigêmeas, na verdade era desta mulher. Hmm… Aí chegou uma mulher, outra, envolvida na história. E ela cascando, cacacacá… Cacacá, cacacá. A descoberta foi exibida em primeira mão pelo Jornal da Record na última terça-feira. Ana Paula é administradora de empresas e mora em Blumenau, Santa Catarina. A coitada da Ana Paula, lá em Blumenau, na casa dela. Assistindo todo mundo odeia o Cris dela de Bob. Olha lá, a Rochelle na TV. De repente, te ligam. Estão usando o seu ultrassom, miga. E o seu bebê, pegaram o seu bebê, pegaram quatro fotos do seu bebê. Que é um bebê só. É um bebê só. O bebê da Ana Paula foi transformado em quatro. Pra interpretar os filhos da grávida de Taubaté. Pra você ver como é que é, reconhecer um ultrassom. No ultrassom a gente olha, às vezes a gente fica pensando… Gente, é um monte de chuvisco, né, você não entende nada. Aquele que é 3D, agora que é amarelo, peça um doce de leite, escorre… Você não entende, mas a mãe sabe. A mãe que é mãe, ela sente. Ela conta que foi surpreendida ao receber um e-mail de uma mulher que se identificava com… A grávida de Taubaté deu o close do computador e ela deu o close do notebook. Mas aí você viu, na verdade, foi uma fonte anônima que mandou a informação pra ela. Cris Flores! Então não é sempre a mãe que a gente conhece também. Não, é a Cris Flores, gente. A Cris Flores tava desconfiada. Ela já falou por aí que ela tava desconfiada. Não, porque minha barriga tá horrorosa, tá toda queimada. Tá toda cheia de estria, eu tenho vergonha… A desculpa que ela dava, você dava a solução. Não, não vou mostrar a barriga. Então a dobrinha… Não, eu já tava procurando um alfinete, porque eu queria dar uma… Ela mandou um PowerPoint. Ela mandou um PowerPoint, né, gente. Luciana, o e-mail dizia… Você não me conhece, mas só queria te alertar. A mulher que diz que está grávida de quadrigêmeos mostrou em um canal a foto do ultrassom do seu filho como sendo das quatro filhas dela. Gente, teve uma dedadura no meio! Quem será essa pessoa? Nossa, a Maria Verônica deve estar puta até hoje com essa pessoa. Pô, que ajudou a futricar mais ainda. Que vazou. Ai, na hora eu fiquei indignada, não acreditava, assim, que… E olha que chique Ana Paula Muckenberger. Pois é. Chique. Ai, que telespectadoras do todo mundo. Mesmo sabendo… Coloca as fotos aí na internet, tá sujeito, mas não acreditei que… Quem que acreditaria, né? Quem acreditou, né, mana? Quem que acreditaria? Ana Paula tinha publicado a imagem do ultrassom na internet há dois anos, quando estava no sexto mês de gestação. Faziam dois anos que ela tinha publicado, e a Maria Verônica achou. Às vezes postou no blog dela… Né, fotolog… Foram lá e Zoom, pegaram! O filho Pietro tem hoje um ano e quatro meses. Ah, em 2012 ele tinha um ano. Hoje ele já é maiorzinho, né. Já é grande o Pietro. Ele faz parte dessa história, né. Que doido, ele é o quinto filho. Você vai fazer você ser a criança que deu ali a imagem do ultrassom pra grávida de Taubaté? Ai, eu ia ficar muito feliz se fosse comigo. Nossa, melhor que… Melhor que só o Edu Guedes. Só o Edu Guedes chorando. É, é emocionante. Este é o ultrassom que Verônica dizia ser das quadrigêmeas. E este é o exame da Ana Paula. Mudou uma corzinha, ela jogou um filtro. Olha, e levaram pro especialista dessas farsas de Photoshop, de filtro… Mas já sabia o que era, não é mesmo assim? Mas eles querem endossar cada evidência, entendeu? Trazer um especialista. E o moço tá cheio de tarefa pra fazer, o tanto de post-it. Olha os post-it, gente. E ele parou tudo pra poder dar reportagem pro Domingo Espetacular. Gosto. Duas imagens para este perito analisar. Ele demonstra como Verônica manipulou a imagem de um bebê para transformar em quadra. Ah, não precisa… Gente, ela mudou a cor no Photoshop. Ah, a gente mudou isso. Mudou a cor no Photoshop. Ele era metaforando da época, ele não precisava disso. O que você queria pegar o rabo de cavalo? Ah, achei estiloso. É um detalhe, né? Achei estiloso, achei estiloso. Nós que temos rabos de cavalo, gente, a gente entende dessas. A gente vê, gente, ó… Você tá muito… é House of Gucci, né, inclusive. Em de Madre, em de Padre, House of Gucci. Eu tô muito House of Guccizinha. House of Taubaté. House of Taubaté hoje. Father, Son and House of Guccizinha. E como é que a gente sabe que não são imagens de gêmeos? Tem o cordão umbilical e a posição dentro do útero… Isso que ele tá explicando, ó. Seriam irrepetíveis para duas crianças diferentes. Nessas três aqui, não há dúvida que é a mesma criança. Então nem gêmeos são. Viu? Ele já catou, é. É um rolê do… O cordão umbilical. Não foi as imagens em si só. Mas também isso, não seria impossível ter o mesmo cordão ali na criança e tal. E esse momento aqui com essa camiseta vermelha, esse computador me lembra o meme da Mônica, tá? Parece. Se ele virar, eu imagino a Mônica. Imagina a Mônica. Outra prova da falsificação. O nome de Ana Paula, que aparecia no exame original, foi borrado. Mesmo assim, as marcas… Olha que safada, ela borrou o nome da mulher. Mas ele é um perito, ele descobre tudo. Ele vai descobrir. Casado ainda, ficaram. Se a gente der uma tratadinha nessa imagem aqui, a gente vai mostrar que o que tá escrito é a mesma coisa. Olha aqui, Ana Paula. Meu Deus, revelou. A Ana Paula aparece aqui na mesma posição. Olha ela descer na escada. Eu amo essa cena dela descer na escada, gente. Ela tá mais rápida que o marido do lado, que não tá grávido. As primeiras dúvidas começaram a surgir. O casal não veio com um advogado para falar com a imprensa. Ih! No domingo passado, ao saber da reportagem do Domingo Espetacular que contestaria a gravidez pela primeira vez, Kleber decidiu registrar um boletim de ocorrência contra a Record. Aí o negócio fedeu. É porque aí eles ficaram incomodados e foram tentar processar a Record, né. Porque a Record tava em cima, porque queria essa vingança, né. É, mas aí você quer demais, né, meu filho. Tá com a mentira lá, não quer agora que seja descoberta a mentira. Mas aí ele foi lá e fez um boletim pra Record não se aproximar. Tá com a polícia! A polícia de Dalbaté. A alegação era de perturbação do sossego. No documento, o marido de Verônica afirma que ela estava grávida. Naquele momento, Kleber pode ter cometido crime de falsidade ideológica. Eles já jogam isso pra botar uma pressão neles. Porque aí, no caso, ele endossou a mentira dela. Então ele também está aqui cometendo um crime no caso. Pois é, que tem isso, tem isso. E eu amo que conforme vai rolando a reportagem eles vão ilustrando com as mesmas cenas dela rindo aqui na porta, né. Ela com a barriga de lado pra passar nas portas. Eles estão montando a reportagem pra isso. Mesmo porque a Record ganhou muita audiência com todo esse caso, né. Vamos ganhar também. Caso já soubesse que a gravidez era uma fraude. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Plantão permanente. Você imagina você trabalhando… Gente, as secretárias, nesse dia, desse lugar aqui… Foi o bafafá! Todo mundo mandando… Ai, não tinha grupo do Zap ainda, porque não tinha Zap. Mas andava no MSN. Mandava no MSN. Nossa, foi um fervo a família desse povo aqui. Sobre o boletim de ocorrência, a Rede Record repete o que disse aos jornalistas que a procuraram nesta semana. Não houve perturbação do sossego. Ai, elas estão bonitas, estão bonitas. O que aconteceu foi apenas um trabalho jornalístico de apuração da reportagem. É um trabalho jornalístico. Estamos repercutindo fatos, gente. Sim, uma fotrecagem. Só que sério, só que sério. Normal, sabe? Foi este o papel do Domingo Espetacular na revelação dos primeiros indícios de que Maria Verônica não estava grávida. Na sexta-feira, dois dias depois da abertura do inquérito a falsa gravidez de Maria Verônica finalmente foi revelada durante uma entrevista coletiva. Caiu por terra, fizeram uma coletiva de imprensa. Eles fizeram uma coletiva de imprensa pra revelar. Vocês têm noção, gente, que assim, ó… Parece que hoje em dia virou meme, todo mundo se fala. Mas vocês não têm noção de que isso, na época, parou o Brasil. Foi um grande impacto. Um grande impacto. Olha, todos os microfones ali, jogados. Olha, todas as emissoras querendo saber. Tem dois da Record, ó. É, a Record, né. Pra dar um volume. A Record é a fatia maior da Record. Ela foi a responsável por dar o presente do Edu Guedes. Não, esse caso, eu acho que o pessoal do direito, né, normalmente eles fazem sessões falsas. Sim, pra poder interpretar, né. Eu acho que esse deve ser o caso. Algum aluno deve entrar com a barriga falsa. Se você é aluno de direito e já interpretou a grávida de Tau Baté manda pra gente nos comentários aqui, que eu quero saber. O encarregado de dar a notícia foi o novo advogado de Verônica. E aí, eu não sei o que é pior, você ser a Verônica… Me parece o marido da Ana Hickman. Parece! Publicamente, eu digo aos veículos aqui presentes… Sobrou pra advogado, né. Sobrou pra advogado. Vai lá e resolve você, né. Você tá sendo pago, né, isso. E eu gosto da cara dos que ficam do lado. Mas cara de paisagem… Verônica não está grávida. O advogado Enilson de Castro passou a representar Verônica na madrugada de sexta-feira. Coitado, o outro que também entrou de gaiasso nessa história e vai sofrer junto. Será? Porque os repórter perseguem ele… É, não, não. E vai atrás. Apesar de confirmar a farsa, Enilson não falou sobre o que teria levado Verônica a inventar toda essa história. Malardo. É, porque a pergunta que ficava é por quê, né. Todo mundo queria saber o porquê, o porquê… Essa era a pergunta que ficava. Sim, porque de certo modo, ela ganhou coisas de criança. Que ali, no máximo, ela não teria como usar depois, né. Ela teve que devolver tudo. Que ela teve que devolver depois. Ela devolveu tudo, gente. Então ficou meio perdido, né, o porquê. O advogado Marcos Leite, que acompanhava o caso desde o início agora só defende Kleber, o marido de Verônica. Ah, é um advogado pra cada! É. Porque parece que, segundo informações, o moço não sabia o marido. Aaaah! Verônica e Kleber… E eu amo que o marido dela nesse take tá segurando um presente que combina com a barriga dela. Chique, chique. É uma estética. É uma estética. Gente, tem toda uma estética, né. Tem, tem, da época. Tem toda uma estética da época. Só quem viveu, sabe. Não foram mais vistos no condomínio em que moram. Vazaram do condomínio. O comportamento deles está fechado. Na escolinha que pertence à Verônica, ninguém sabe dela. Ela tinha uma escola infantil, você vê. Ela era pedagoga. Aí o que acontece, quando os repórteres da Record não encontram Maria Verônica, o que eles vão fazer? Vamos falar com o vizinho, que o vizinho sempre sabe, gente. Os vizinhos sempre sabem. E eles adoram dar uma entrevista, né. Essa tia aqui, com esse tio na porta da escola, ela tá feliz de estar dando essa reportagem. Ai, eles amam. Vamos ver o que ela falou. Ela tá realizada. E ela tá onde agora? Não sei! Eu não sei! Não é difícil encontrar pessoas que conheciam Verônica… Claro que não é difícil. O povo adora uma futricagem de aparecer na televisão da reportagem, gente. Preciso da falsa gravidez. Todo mundo comenta que a barriga apareceu de uma hora pra outra. A barriga cresceu, sim. A vizinha. Sempre tem a vizinha. E eu gostei que ela tá com uma frase motivacional na camisa. Exato! Nas horas mais difíceis da vida, você deve garantir a cabeça… Não sei o que é lá, ou o peito. É uma frase de pano de prato da tia. Vamos ver o que a tia vai falar. Eu acho importante ouvirmos os laços. De uma hora pra outra. A barriga cresceu, sim. Da noite do dia. Eu falei, é varinha de condão aí. E ela já… Você vê que essa tia aqui, na casa dela… Ai, é varinha de condão. Se tiver… É a voz rouca, né. A voz rouca, a Regina rouca. Toda pessoa rouca tem… Você adquire uma autoridade, né. Um embasamento histórico. Se falassem com os vizinhos de todo mundo, já desvendava todos os casos. Já, gente. Que mané de advogado, né, investigar o advogado. Se tivessem feito a entrevista com ela, já tinha resolvido tudo isso. Resolveu, a Regina rouca. Mais imagens das câmeras. Agora são as imagens do condomínio. As imagens de Verônica, sem a barriga de grávida foram gravadas por câmeras de segurança. Olha, que ela não tá mais com a barriga descova. Mas aí, acho que é antes, não é? Mostra com exclusividade a repórter Fernanda Burger. Fernanda Burger? Fernanda X Burger, gostei. É possível saber as datas e os horários das imagens por meio do programa de computador que gerencia as câmeras. Elas aparecem na parte de um… Teve, a tecnologia ou a ciência, né, gente. Viva a ciência! Viva a ciência! Do lado esquerdo da tela, 30 de outubro de 2011. Veja o horário, quase duas da tarde. 30 de outubro de 2011, guarde essa data. 30 de outubro de 2011. Certo. Cléber é o primeiro a aparecer, ele abre a porta e logo entra o filho do casal. Verônica vem em seguida, ela usa um vestido estampado. Sempre, né. A Verônica é o ícone da moda, né. Sempre as estampas. Um vestido estampado. Não é só porque ela ficou grávida de quadrigêmeas com a barriga imensa que ela ia deixar de usar vestidos estampados. Ela adaptou os vestidos estampados. Certo. Vamos fazer uma conta rápida. No início de janeiro… Nazaré na tela, deixa eu fazer uma conta rápida. As entrevistas que deu, Verônica afirmou que estava prestes a dar à luz no oitavo mês de gestação. No fim de outubro, quando essas imagens foram gravadas ela deveria ter uma barriga de quase seis meses. Uma gravidez, segundo ela, de quadrigênios. Mas não é o que mostram as imagens do circuito de segurança. Entendeu? Isso aqui virou pergunta no Enem, essa questão. Nossa, faz o cálculo alternativa de quantos meses. Estas cenas são do dia 1º de novembro, às 7h19 da noite. Nossa! Desta vez, Verônica usa um vestido longo. E o corpo não aparenta grandes alterações. Dessa vez, ela tava com um longo, né. Ela tava com um frio nesse dia. Tava de ladinho. É. Observe que até existe um volume na barriga. Mas não de uma gestação de quádruplos em estágio avançado. Já tinha um volume ali, né… Já tinha uma leve barriguinha, uma mufadinha. É, ela começou de pouquinho a encher, né. Dois dias depois dessas cenas, uma surpresa. 3 de novembro, 8h40 da manhã… A varinha de condão. Como disse a Regina Rouca, né, Regina… Uma lenda, uma lenda investigativa. O registro é feito por outro ângulo. Verônica sai do prédio acompanhada do filho de uma mulher. Aumentou já aqui, você viu de lado? Não, já tá… Aumentou. E quanto mais aumenta, mais rápida ela fica. A Verônica, mais rápida ela anda. Ela usa uma calça jeans e uma bata. De perfil, é possível ver que a barriga já está bem maior. Como cresceu tanto, em tão pouco tempo… Acontece, gente. A quarentena aí, né. Acontece. Foram vários registros, todos recentes, dos últimos três meses. Observe, esta é Verônica em novembro. E esta é Verônica, dois meses depois, em janeiro. Olha como o cara entendeu o recorde. Olha, ela já… Tá bom o recorde, nós já sabemos que é mentira. Mas daí tá… É, tá… É, a Verônica devia ter ido mais… De leve, né, gente. Calma, calma aí. Mas quando essa farsa começou, os vídeos do circuito do prédio não revelam com precisão. Nem mesmo o advogado de Verônica… Olha o cenário, todo mundo no jardim. Em essa resposta. Ela me disse que não entende ainda o porquê de tudo isso. Ela não sabe ainda dizer o porquê, nem… Nem eu, ele tá… Nem ele também. Coitado, gente. Nem quando, nem onde. Gente… No período em que evitou os jornalistas e a polícia, Verônica… Aí sempre a Fernanda Burger, que foi a responsável por ir lá, gente. Ela foi atrás do paradeiro da grave. A Fernanda Burger, rainha. ...se escondeu na casa de parentes, nesta rua de Taubaté… Eles dedaram tudo ela. Dedaram tudo! Eles estão dedando onde ela tá. Escondeu na casa, deixa a mulher ali, gente. Tá aí, vira ali, ela tá ali comprando pão na padaria. Olha! ...para a família, ela sustentou a mentira da gravidez. Até que na madrugada de sexta-feira, os familiares exigiram uma prova. Ai, a própria família… A própria família não sabia também. Essa é a hora que aquela tia que já não gosta muito, ela se delicia, né. Aquela tia se delicia. ...4h30 da manhã, meu telefone tocou. Eu atendi, era a irmã, Ana Paula. E a Ana Paula, assim, um tom de desespero. Noticiando pra mim que eles descobriram a força dela. Que ela estava, na verdade, com… Você vê que a família não passou o pano. A família entregou pra mídia também, né. E a família falou a verdade. Falou a verdade. ...entos de que ela não estaria grávida. Porque ela teria passado mal e chamou pro socorro da família, dos familiares. E quem chegou lá, na situação de socorro, acabou tendo que pegar nela, pôr a mão e acabou descobrindo que ela não tava grávida. Aí eu fico imaginando essa cena, que parece que a família pôs a mão, né. Descobriu que não tava… Levantou, caiu. É. Será que foi assim? Será que foi assim? Levantou o vestígio… Acho que quando tiver o filme, tem que ter essa cena interpretada no filme. Já que nós não temos imagens, o filme tem que fazer essa simulação de como foi, levantou, caiu. Como é que foi? Ou foi que nem o método do Cris Flores, que ela botou, ela queria… É, espetar. Mas espetar não ia resolver, porque era espuma, né. É, Cris, não ia funcionar. Tem que levantar pra cair o negócio. Segundo o advogado, a falsa barriga era feita de pedaços de pano. Antes mesmo da descoberta da farsa, especialistas já tinham percebido que o formato da barrilha de Verônica… Como especialistas? Por que a pessoa quer assistir? A Regina Roca lá, a gente ia reparar, nos vizinhos, gente. Todo mundo sabendo, já… Em uma gestação de quadrilhares… Fizeram… Eles fizeram o negócio 3D. Fizeram a simulação 3D, acho importante. Quando tem a simulação 3D, teve um investimento. Nossa, muito! Teve um investimento. Essa foi a reportagem do ano. Nossa, gente, maravilhosa! O máximo que a barriga cresce… E ela fica quadrada, ó. 40 centímetros… Uma barriga meio quadrada, né. É, uma previsão de como fica o corpo. 40 centímetros, em média. A de Verônica estava muito maior do que… Olha, ela entrou na escola. Gente, é 40 centímetros. Olha a dela, eu tô vendo que… A dela tava imensa! Imensa! A bola do Kiko! Imensa! A dela tava a própria bola do Kiko. Outro detalhe… Olha, de lado, eu amo. Parece aquela ilustração do Pequeno Príncipe. Que o elefante come… A cobra come o elefante. Sim, aí fica aquele desenho lá, gente. A barriga de Verônica era voltada para cima, como se não carregasse peso. É, uns bebês empinados, né. Eles estavam bem empinadinhos. São bebês como uma boa mandraka, o bebê já anda empinado. Já anda empinado, sabe. Normal, ela se voltar para baixo, principalmente no fim da gestação. É, normalmente ela desce ao invés de subir, né, então. Ela também sabe que Verônica não se comportava como uma mulher que esperava quadros… Desce correndo na escada. É, Elaine Hedger. Aí outra repórter… Sula é uma verdadeira supermãe… Aí foram atrás de uma mãe que teve quadrigêmeas pra mostrar agora. Pra esfregar, que é mentira mesmo. Gente, a gente já tem provas, já sabemos. É, não… Mas como se já não bastasse, vai ter a reportagem com uma mãe que teve quadrigêmeas de verdade. Não se engoltou muito? Não, apenas 15 quilos. E a Sula ajudando a entregar mais além. A Sula Barbosa ajudando, gente. Aí tem um momento que eles perguntam pra Sula como era a dificuldade, né de ter uma barriga com quadrigêmeos e tal. E ela fala que era complicado, né. Vamos ouvir o depoimento de Sula. Tava, assim, em lugares públicos, evitava. Eu ficava mais em casa, de repouso mesmo, como meu médico tinha falado pra mim. Tinha que ser. Bem diferente da imagem de Verônica. Se levantava da cadeira sem muito esforço. E descia escadas, conserva uma cena… De boa! A Verônica foi de boa, gente, o dela, né. Mas o que essa Sula tá falando? A da Verônica foi tranquila. Verdade. O Dr. Marino foi quem fez o pré-natal e o parto das quadrigêmeas de Sula. Nossa, ele tem até uma foto das meninas no consultório. Ah, quadrigêmeos não é sempre, né. Falou que era um em 700, não sei quantos mil. É, muito raro. Ficou histórico. Foram atrás do médico da Verônica e foram atrás do médico que pariu as de verdade. Gostei. Em Taubaté, o sentimento também foi de decepção. Pra mim, deve ser querendo alguma coisa em troca. Porque onde se viu essa pessoa… Começou a pegar essa pessoa na rua, pra alfinetar… Bem o que você falou, né. Eles gostam de pegar os vizinhos na frente da casa ainda. Agora me fala também, né. O sentimento em Taubaté foi de decepção. Que pessoas futriquetas, né. Você vai se decepcionar com uma história de mentira da sua cidade? Eu vou achar incrível! Mas hoje em dia, a visão é outra, né. Hoje em dia, a visão é outra. Ficou histórico o fato. Gente, marcou o Taubaté. Eu acho que hoje em dia… Tem que ter uma estátua, né. Tem que ter uma estátua da grávida de Taubaté em Taubaté. Às vezes é isso. Às vezes uma coisa, né… É, a mais que vem para o bem. Exatamente. Fizemos um vídeo aqui no canal, inclusive, mostrando provas de que Taubaté deveria ser a nova capital do Brasil. Porque Taubaté é muito mais que a grávida de Taubaté. Tem o parkour. O parkour, tem monumentos… Um monte de coisas, sabe. Tem que valorizar. Será que meu marido dela não vê a barriga dela? Como é que… Se você é casado, tem que ver a barriga? É brincadeira, né. Tem que ver as barrigas e tudo mais, né. Este é o bairro onde mora a família de Verônica. Nós estivemos nas casas de vários parentes. Muitos nem querem dar entrevista. Nossa, por que será que os parentes não querem dar entrevista, né, Ricor? Sobra pros parentes, bebê. É, sobra pros parentes. Esse é o problema, sabe. Os parentes vão te atormentar. Que também acreditaram que Verônica estava grávida. A gente queria saber como que a família tá se sentindo. Todo mundo enganado, né, gente. Nossa, que pergunta óbvia. Tivemos que dar fralda, o enxoval… Pampers, devolveram tudo as roupas. Esta prima de Verônica… A prima quis aparecer. A prima vai aparecer. A prima quis. Deixa que eu falo, deixa que eu dou o depoimento. Diz que já desconfiava. Eu sempre desconfiei. É lógico, é o tamanho da barriga dela. Primo sempre sabe, gente. Os parentes mais próximos sempre sabem. E todo mundo em Itabá até tem estilo. A grávida, coisas estampadas. Teve a tiazinha com aquela frase. E agora essa aí com a roupa do esmilinguído. Esmilinguído, sabe? Fashionismo. Todo mundo tem personalidade fashion. Essa outra prima se distraída. Ninguém quer nem saber dela. A gente quer distância dela. Ihhh, abalou as estruturas familiares. E a Michele já não vai ter amigo secreto esse ano. E já vai virar um caso de família. Já vai dar, hoje em dia, pro caso de família. Que ela fez a nossa família passar vergonha. Mas o que todos ainda querem saber é o que teria levado. E o take dela comendo. Comendo uma batatinha, um pãozinho ali. Seria um caso de gravidez psicológica? Ó, aí final… Depois de massacrar… Grávida. Depois de moer, moer, moer a história… Aí eles botam uma questão que pode ser, né. Será que ela teve uma gravidez psicológica? Porque às vezes as pessoas têm gravidez psicológica. Ou era uma vontade muito grande dela ter filhos e tudo mais, né. Eles botam essa questão em jogo. Ela pode ter começado com um quadro de gravidez psicológica… O psiquiatra tá explicando, né. E depois, ao se confrontar com a realidade que é uma realidade dolorosa, né. O fato objetivo de que ela não estivesse grávida. Ela, como uma forma de negação, colocou essa barriga postiça aí pra bancar essa gravidez. E aí, fazendo isso, tomou uma proporção que nem a Verônica mais tinha controle, gente. É, às vezes chegou num ponto. Com certeza, foi isso, sabe? Ela foi topando ir nas coisas. Foi topando. Acho que… Ai, tô me chamando pra eu vou. Ai, eu vou. Aí começou a ganhar… Tanto que quando ela ganha os presentes, olha a cara dela. Cada Maria vai receber um ano de… Agora fodeu! Você vê que… Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Não parece que ela tá empolgada tanto assim… E o Edu Guedes, moça… Quando ela começa a ganhar os presentes eu acho que ela se toca. Meu Deus, eu fui longe demais. Será que ela achou que o pessoal ia fazer a reportagem ia sumir depois, ninguém ia ficar em cima? Pode ser, mas aí toma uma proporção, né, a fama vem. E ainda com a Record. Com a Record, não ia deixar isso passar, não. Uma respeitada emissora. Essa psicóloga acredita que Verônica também possa ter inventado a gravidez numa tentativa de se reaproximar da família. Ah… Tem um lado psicológico emocional, outro lado, é. Segundo esse criminalista, se ficar provado que Verônica agiu de má fé ela pode responder pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato. Aí, esse advogado fala os crimes que ela poderia responder. Porém, a gente sabe que ela não foi presa. Ela acabou meio que se escondendo, ela mudou… Já tá loira, ela mudou o visual… Acho que ela acabou devolvendo as coisas. E acho que… Não sei. Também não se sabe, né, o que aconteceu. Se às vezes foi alguma coisa psicológica dela e tal, né. O advogado de Maria Verônica deve usar como defesa o argumento de que a cliente dele tem algum distúrbio. Aí o advogado já tá preparando a defesa naquela época, né. Pra poder defendê-la. Pra defendê-la e tal, né. Não se sabe exatamente o que aconteceu. A Verônica acabou sumindo, né. Essa reportagem, ela continua. Porque eles vão atrás dela pra ver como ela está depois de tudo que aconteceu, ela já parece loira, animadas. Ela mudou o visual, ela sai… Gente, tem uma cena dela do lado do advogado. E o repórter do lado, atormentando. Querendo, querendo, querendo. Mas ela não quis mais os holofotes, gente. A Grávida de Taubaté sumiu. Se filmar e colocar na televisão, o negócio vai ficar feio. Surgiram outras matérias indo atrás dela falando o que aconteceu com a Grávida de Taubaté. Mas nunca ficou assim, explícito o que aconteceu mesmo. Ela nunca falou pra grande mídia, né. Ela nunca apareceu depois. Quando recentemente foram atrás dela, também foi um caos. E quando menos esperávamos… Olha isso, gente! Ai, vai, vai. Cara, pô, só a câmera com tudo. E nessa reportagem, você vê que o marido dela, ele bate na câmera. Ele ficou nervoso. A Patrícia Bravanel quer moer isso agora. Gente, nós estamos aqui comentando, mas não precisa ir atrás da mulher. Botar a gente pra ir na porta da casa da mulher. Já foi, né? Não, gente. Na verdade, assim, o meme sempre ficará vivo, né. Sempre. O meme nunca morre. Depois que o meme surge, não tem mais como fugir dele. Mas eu acho que deixa lá no canto, né. Já tem essas imagens, já tem todo esse legado. E na verdade, hoje em dia, eu vejo mais toda essa história como assim. Um grande documentário mesmo. Porque a gente vê que grandes crimes aí, grandes coisas viraram documentários. Hoje você tem… Tem assimulações, né. Tem assimulações. Eu vejo mais isso como um marco brasileiro cultural. E que tirou a cidade de Itaubaté do grande anonimato para conhecimento, talvez, mundial. Porque lá fora, muito se fala também a respeito disso. Sim, surgiram outras grávidas de Itaubaté que não são de Itaubaté, mas continuam seguindo esse legado. Aquela mulher que a gente mencionou no Jornal da Diva. Inclusive, quadrigêmeos também, né. Pois é, não. Lá era mais, acho que eram 10. E perdeu! A Verônica perdeu, então, o posto, gente. Sim, sim. Mas eu gostaria de ver essa história nas telonas, sinceramente. Eu gostaria também de ver. Porque aí, quem sabe, é uma maneira até da Verônica mostrar o lado dela, né, o que aconteceu por trás, né. Tem que simular isso. E a gente falou da House of Gucci. Eu acho que Lady Gaga poderia interpretar… A Lady Gaga tá em busca do Oscar de melhor atriz, né, gente. Ela já parece aquela mulher do Esquadrão da Moda que parece um pouco com a grávida, então já tem uma semelhança ali, né. Nossa, que diferente, meu Deus. Esse é um cabelo que você manteria? Não. É o Gaga-verso, né, a grávida-verso. Exatamente. A grávida de Itaubaté-verso. A Lady Gaga tem um álbum que ela tá dentro de uma placenta, você lembra lá? O Born is the Way. Acho que é um sinal. Tudo se interliga, tudo se interliga. Gente, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. Deixa o like aqui. Temos uma playlist completa de outros Nostaldivas voltando aí no tempo. E relembrando momentos icônicos que aconteceram, tá? E já comenta um próximo aqui também. Outra reportagem, um programa, reality… Aqui tem tudo no Nostaldiva. Exato, ó. Vou fixar um comentário aqui nos comments, meninas. Qual o próximo Nostaldiva que deve aparecer aqui no canal Diva Depressão? É com vocês, hein. É com vocês. Agora eu vou me levantar aqui, ó, que tá difícil. Eu vou me levantar rapidinho aqui, que tá difícil, Fih. Ai, gente… Não tem que acreditar que isso existia. Não, é só pra gente, só no Brasil, né. Mas se tivesse perguntado pra vizinha, nada disso teria acontecido. Ela saberia. Falei, é varinha de condão aí. Colocar aquele barrigão. POBREZA PEGA!